Nas convenções do mundo ainda fazemos a distinção entre infância, adolescência, vida adulta e velhice. Certo? Certo. Mas hoje, se essa distinção ainda está válida, poucos se atrevem a traçar uma idade correta para as fases da vida. Primeiro, que existem crianças com o que eu me atrevo a chamar de adolescência precoce. E ainda, para a tristeza de alguns pais, veteranos de 40 anos teimam em não sair da adolescência. O que mais intriga os estudiosos são os jovens, ousados, em pleno vigor e ânimo, que já dobraram a casa dos 65 anos. Não pensam em parar de trabalhar, produzir e crescer. O olho no olho. Creio que temos de criar um novo conceito que o professor Marcos das Neves, conhecido por Tucano, ele é um cientista da educação, hein? Ele batizou como envelhecência. Ou seja, o cidadão não passa mais direto da vida adulta para a condição de idoso. Existe agora, mais do que nunca, uma década produtiva depois dos 60 ou dos 65 anos de idade.